Atenção, atenção, essa aqui só vai no último volume da Versão Brasileira É mais uma e não tem jeito não Pra bater no paredão Mágrimas e comendas, marcial divulgações Jefferson da Bíblia, tamo junto, hein? O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xeracão Se concedês, se concedês Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa novinha, dando aquela que gada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Tu tá cachorro, tu tá malvado Pô Santano, pôs amigo, brigando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Pô Santano, pôs amigo, brigando pros aliados O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar um xeracão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Traz a maquininha que hoje eu faço xeracade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandido Tá loucona tarada, tá sentando chapada Representa a novinha dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos quigando pros aliados Você está cachorro, você está malvado Vou sentando pros amigos quigando pros aliados rayorhana Você está cachorro, você está malvado Que tá cachorro, que tá malvado Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados Vou sentando pros amigos, ligando pros aliados J.F. da mídia, vai tocar no paredão C.R.M. Meu parceiro Renan Moura, tamo junto Uber, Nilson, Sondi, equipadora, tem que respeitar Se prepara, mulher Mozão Primeiramente eu queria te parabenizar É o seu momento Se entrega na putaria É o DJ Gugu e Nego Tchá Se conceder Se conceder Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Toma, que duro 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 Que duro Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Cabaré É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Aqui é assim Só tem mulher gostosa Redutora das poderosa O que é? É o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Ou seja, é o melhor lugar pra tu esquecer tua ex-mulher Boida Celeste Boida Celeste Se com CDs Se com CDs O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando O menino estourou Então vamos tomar uma As negas já tá chegando Os paredões já tão tocando Tá tudo galeta Tá tudo almesinha lá. Vriba Prr prrr Folk é is Nega Higa Nega Higa Prr 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 Tona armesinha lá vriba Prr 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 Tona armesinha lá vriba Prr 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 Nega Higa Tona armesinha lá vriba Prr 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 E agora, prr, 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 tô na graça lá, viva O boi da seresta O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando O menino estourou, então vamos tomar uma As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando Tá tudo garata, tô na minha celular, viva Prr, 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 eu falo que é isso? Nega chegando A CIDADE NO BRASIL Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor virei ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração, coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração, coração Artigo 157, ele roubou meu coração Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor virei ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Troquei de profissão, amor virei ladrão Artigo 157, eu vou roubar teu coração Trocou de profissão, amor virou ladrão Artigo 157, ele roubou meu coração Coração, coração Artigo 157, eu vou roubar teu coração Coração, coração Artigo 157, ele roubou meu coração Ô mãe Ai, anda bebê Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ da atenção Né, bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Hoje vai ter festa no colchão Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho assim, ó Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Joga baixinho, joga baixinho Ela dispensa baladas amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama na pressão Obrigado meu DJ Que prazer participar desse trabalho maneiro Deus abençoe viu Tamo junto e misturado Diferente dos igual Skit Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais uma do DJ Chama Chama Pou Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se envolvi com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí Qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu Ou a cachaça Te desce de beber E aí Qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu A cachaça Te desce de beber Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Eu achei que eu bebia bem É mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo Pra mim não dá não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é uma cachaça Te desce de beber E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou é uma cachaça Te desce de beber Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Ao viver da solidão Ulala, ué, 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 ué Peu, 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 peu e gog É o golpe, 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 é o golpe Em cima de golpe Falou que era empresário e andava de posto Ó o golpe, ó o golpe No Instagram é bonitinha, mas o truque é o Photoshop Ó o golpe, ó o golpe Ele nem paga pensão, mas paga que tem o malote Ó o golpe, ó o golpe Ela tira foto no barco, mas com o dono não pode Ó o golpe, ó o golpe Eu já falei, o golpe é o mesmo, só muda a vítima É o golpe, 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 de golpe, falou que era empresário e andava de Porsche, ó o golpe, ó o golpe, no Instagram é bonitinha mas o truque é o Photoshop, ó o golpe, ó o golpe, ele nem paga pensão mas paga que tem um malote, ó o golpe, ó o golpe, ela tira foto no barco mas com o dono não pode, ó o golpe, ó o golpe, eu já falei, o golpe é o mesmo, só muda a vítima. Para, 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 para tudo, apaga a luz, apaga 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 tudo, que é isso amor? Rave no escurinho, próprio que não sou, chuta o cu DJ, a putaria começou, ó bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão, bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão, vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, instigando segurança, os caras da luz ficando, só vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, bota a mão, bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão, vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, instigando segurança, os caras da luz ficando, só vai, vai, na posição, vai, vai, na posição, é o DJ Duarte, caralho, o T.S. é bandelão, é o DJ dele, beat, vida, Pega a luz, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, que é isso amor? Apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, apaga a luz, apaga tudo, que é isso amor? Apaga tudo, 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 ap Grapa o MD nessa língua, negulha no copo de lim Essa noite aqui não vai ter fim, ela quer ficar perto de mim Essa sorraba me lembra o Kim Maquinista do Drimbala, só tô sem freio, quero ver quem para Disse pras amiga que eu sou mala, elegante, sem ter traje de gala Sei que ela me quer e não perde, seus amigas tá na sede Me liga pra sair da bed, mas eu não caio nesse macete Eu tô só porra, louca mesmo, deu pala, nós tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga roxo nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina, joga o MD nessa língua Joga roxo nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina, joga o MD nessa língua O que eu trouxe pra você, doce bala MD Então vem satisfazer, ó, você topa Gata fala qual vai ser, hoje tem pra escolher Pro lele, no Cauê, ó, você joga Lancha jet na marina, Mariana e a Karina Hoje vai subir, lebrino, ou se solta Hum, só não vai se acostumar, vivo como gangstar Foi difícil pra chegar, isso que é foda Hum, sem frente pra não arrastar No sapato não pode espanar, na evoke, dê pra se globar É o que eu sou porra, louca mesmo, deu pala, nós tá fudendo Brota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga a roxa nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina, joga o MD nessa língua Joga a roxa nessa piscina, senta com o placo, já muda o clima Ela gosta de adenalina, joga o MD nessa língua Nós somos melhores amigos, tenho amizade colorida Mas rola um sentimento, eu admito, ela não sabe mais Você é a mulher da minha vida Eu tenho medo de me dracalar Não quero estragar esse lancinho da gente Tá difícil pra me disfarçar Acho que não vai dar Quem ama não mente Mas eu acho que ela já percebeu E se afastou de mim, anda muito diferente Será que foi isso que aconteceu? Eu preciso saber, mas ela não me atende Me acorde, me bloqueou Não responde minhas mensagens Oh, maldade Oh, maldade Vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade Oh, maldade Oh, maldade Me acorde, me bloqueou Não responde minhas mensagens Oh, maldade Oh, maldade Vai me desbloqueia, amor Tô morrendo de saudade Oh, maldade Oh, maldade Vai, amor Desbloqueia Vamos conversar Peter Ferraz Menor Nico Ulalá Ué, ué Nós somos melhores amigos Tenho amizade colorida Mas rola um sentimento, eu admito Ela não sabe, mas é a mulher da minha vida Eu tenho medo de me declarar Não quero estragar Esse lancinho da gente Tá difícil pra me disfarçar Acho que não vai dar Quem ama não mente Mas eu acho que ela já percebeu E se afastou de mim, anda muito diferente Será que foi isso que aconteceu? Eu preciso saber, mas ela não me atende Minha cuxa me bloqueou Não responde minhas mensagens Oh, maldade Oh, maldade Vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade Oh, maldade Oh, maldade Minha cuxa me bloqueou Não responde minhas mensagens Oh, maldade Oh, maldade Vai me desbloquear, amor Tô morrendo de saudade Oh, maldade Oh, maldade Oh, maldade A minha família Vai me desertar Não tô nem me deixe o povo falar A partir de hoje A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje A partir de hoje você não é mais rapareira Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher A partir de hoje você vai ser minha mulher Arrumei sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir sua roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A partir de hoje você vai ser minha mulher A partir de hoje você não é mais rapareira Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapareira Você vai ser a mulher da minha vida Ai, 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 ai O que é isso?